Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai sobretudo o que parece habitual. Oh, suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural. Pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Legenda Adriana Zanotto